Foram cerca de 60 representantes de segmentos distintos, que estiveram presentes no primeiro encontro cultural. O tema, bem sugestivo, abriu oportunidades para que cada participante pudesse manifestar os desejos em prol da melhoria de cada profissional envolvido na cultura caxiense. Formataremos a nova agenda anual, que vai propor muita coisa, muita cultura do devir, da capoeira, a quadrilha, o mamelboi, artesanato, dança, música, segmento gospel, e assim vai as mais diversas linguagens que serão pontuadas e contempladas a partir desse momento. As produções artísticas para os eventos realizados pelo município está traçado, de acordo com os anseios de cada movimento, como explica Léo Barata, secretário de Cultura. Aqui, a nossa secretaria, a gente vai caminhar de mãos dadas com todos, ouvindo as reivindicações de todos e dentro daquilo que é possível fazer, nós faremos. Os cantores Naum Esteves e Vimarinho, que representam classes musicais distintas, acreditam que a diversidade artística é importante para difundir os talentos da terra. O primeiro encontro está sendo em busca disso também, de buscar novos talentos, de conhecer as necessidades de cada um e só aprimorar um pouco do que nós temos a oferecer para a cultura de Caxias. Eu entendo que a vida tem sempre recomeço, e esse é um outro recomeço. E eu tenho certeza que os artistas que aqui estão, de todos os segmentos, inclusive eu que faço parte do segmento gospel, nós temos boas expectativas, porque entendemos que é um novo momento, um novo secretário, uma nova postura e que vai dar certo. Obrigado. 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 Obrigado.